Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Casting News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. Os resultados de uma pesquisa sobre audição e engajamento de crianças com o podcast, a queda no número de novos episódios publicados no Spotify, a adaptação do podcast Killing Victoria para outros idiomas e um workshop gratuito de produção de vinhetas para podcasts estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 27ª edição do Casting News. O podcast não é mais uma mídia consumida somente por adultos. Um estudo recente realizado nos Estados Unidos pela Edison Research, em parceria com a empresa Kids Listen, revelou que 59% das crianças entre 6 e 12 anos gostam de ouvir e consumir podcasts. A pesquisa foi feita com as crianças e também com os pais de forma online e presencial. Os resultados mostram que 30% das crianças dessa faixa etária escutam podcasts todo mês e esse número aumenta para 42% quando os pais também são ouvintes de podcasts. Além disso, quase 90% das crianças compartilham o que aprendem em podcasts com outras pessoas e 72% dos pais afirmam que seus filhos ficam animados ao ouvir os seus programas preferidos. O estudo levantou muitos dados interessantes e importantes sobre como o podcast está crescendo no público infantil, mas a conclusão geral é que as crianças também gostam de ouvir podcasts e de se engajar com o conteúdo. Segundo o portal de notícias PodNews, aparentemente o TikTok está convidando podcasters a fazerem upload de seus feeds RSS dentro da plataforma. O e-mail compartilhado pelo PodNews tem, inclusive, uma imagem com instruções de como fazer o upload de podcasts no aplicativo. Não é de hoje que o TikTok dá sinais de incorporação de podcasts. Desde que a Riso foi comprada pelo TikTok e transformada em TikTok Music, já existe uma série de rumores sobre o interesse em parcerias com plataformas de podcasts. Até o momento, o TikTok não se pronunciou oficialmente sobre os planos envolvendo os podcasts dentro da plataforma. Mas com a eficácia comprovada do algoritmo do TikTok, alguns podcasters já estão com bastante expectativa pelos próximos anúncios da empresa. E depois de uma campanha levantada no ex... É Twitter, né? Ainda vamos chamar de Twitter? Contra as fake news, mais de 150 episódios do podcast Monarque Talks foram tirados do ar pelo Spotify. A campanha, representada pela hashtag SpotifyApoiaFakeNews, foi iniciada pela organização ativista Sleeping Giants Brasil depois que o apresentador, Monarque, entrevistou Alan dos Santos no programa. Vale lembrar que o Alan dos Santos, assim como o Monarque, também foi banido de outras plataformas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que inclusive abriu um inquérito para investigar tudo isso que está acontecendo. A conversa dos dois tinha mais de quatro horas. Aguenta. De acordo com o Spotify, o conteúdo não violava as diretrizes da plataforma e, por isso, não tinha sido removido. Sobre os episódios tirados do ar, a empresa não se pronunciou. Ainda em notícias da semana, de acordo com um estudo realizado pela LiveWire, o Spotify for Podcasters apresentou queda no número de novos episódios de podcast publicados no último mês. Mas, mesmo com a diminuição, o Spotify continua sendo a maior fonte de hospedagem de podcasts, com 20% dos novos episódios de julho sendo publicados na plataforma. Em contraste, plataformas como Buzzsprout e Spreaker tiveram aumentos nas suas porcentagens de novos episódios publicados, mesmo sendo relativamente pequenos em comparação ao Spotify. Desde abril deste ano, o Spotify vem apresentando quedas mensais na publicação de novos episódios e a porcentagem de julho foi a menor até o momento. A BBC Studios fechou um acordo com a empresa dinamarquesa Podster para adaptar o podcast original Killing Victoria para outras línguas, incluindo alemão, holandês e espanhol. Essa é a primeira parceria da BBC para traduzir um dos seus podcasts. O Dr. Bob Nicholson, historiador e apresentador do podcast, ficou muito animado com a ideia do podcast atingir novas audiências internacionais. Por enquanto, o podcast está disponível em inglês no Spotify, Apple Podcasts e no site da BBC, mas em breve, Killing Victoria vai estar disponível em outros players e idiomas. A empresa de marketing Octave IP firmou um contrato com a plataforma de anúncios AdWiz de áudio digital. O acordo concede a Octave a exclusividade nas vendas de publicidade em podcasts selecionados da SiriusXM e Stitcher Media. Com essa parceria, a Octave será a representante de vendas de mais de 500 podcasts populares no Reino Unido. A Octave IP foi uma das empresas que viu o potencial publicitário em podcasts e está oferecendo às marcas a oportunidade de se conectar com consumidores altamente engajados e numa mídia confiável. Uma tendência que a gente está vendo crescer em tempo real. A Edsmovil Audio Network, lançada em janeiro sob a liderança de Rodrigo Tigre, anunciou no dia 1º de agosto que está lançando sua rede proprietária de podcasts, clientes e cases mais recentes. Ela é a unidade de negócios de áudio digital da Edsmovil. Atuando em duas grandes verticais, notícias, negócios e entretenimento, que contém sociedade e cultura em geral, a nova unidade já conta com centenas de conteúdos e parceiros. Entre eles estão Café com ADM, Meio e Mensagem, Canal Meio, Drink com Crime, Moída Cast, Dois Empregos, Agro Resenha e muitos outros. Além disso, a Edsmovil Audio Network está desenvolvendo projetos de nicho para temas específicos como negócios, agronegócio, diversidade e inclusão e true crime, em que oferece uma estratégia integrada de mídia com conteúdo por meio de testemunhais nos podcasts que falam com comunidades bem específicas e de grande interesse para algumas marcas. A Edsmovil aposta na capacidade do podcast para entregar anúncios dinâmicos que podem ser programados antes, durante e depois dos podcasts, gerando visibilidade para as campanhas dos seus clientes e renda para os podcasts parceiros. E mais! Nas dicas de produção que foram publicadas no portal do Cast News na última semana, a gente tem dois destaques. O primeiro são as instruções do Headliner para você ter um podcast que faça sucesso no YouTube. A gente já sabe que as ferramentas de hospedagem de podcast no YouTube ainda estão só no começo. Eles ainda estão aprendendo, mas existem muitas ações que você já pode tomar para que o seu programa consiga tirar o melhor da plataforma. Desde a marcação do conteúdo até o planejamento estratégico de SEO, está tudo lá no site. Então, não deixa de conferir as dicas e principalmente colocar elas em prática no seu podcast. E também, se você está na fase de aumento de audiência do seu programa, tem que pensar fora da bolha. Uma ideia que pode te ajudar muito a ser visto por mais pessoas é usar as newsletters na promoção do seu podcast. Você não sabe como fazer isso? Então, a gente te ensina. Lá no portal tem todos os motivos para você usar essa ferramenta e também um passo a passo de como ter uma newsletter saudável e de sucesso para o seu projeto. E na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, o professor Tanguy Bagdade, que é co-apresentador do podcast Petit Jornal, vai ministrar um workshop online gratuito sobre como falar em público, onde ele vai ensinar o método que ele usa para se comunicar efetivamente em várias situações. O evento vai acontecer às sete da noite e quem quiser participar também vai ter acesso a um grupo no Telegram, onde vão ser enviados os materiais do workshop e também depois as análises dos exercícios práticos. A inscrição para o workshop está aberta e você encontra o link lá no nosso portal em castnews.com.br. Hoje, no Giro Sobre Pessoas que Fazem a Mídia e ainda falando sobre o workshop, o nosso amigo Danilo Battistini, que é um produtor musical muito bom, experiente, está disponibilizando gratuitamente o seu workshop sobre produção de vinhetas para podcast. A aula, que tem duas horas de duração, abrange tópicos como direitos autorais, o processo criativo e como criar vinhetas que façam sentido. O objetivo principal é aprender a conceber uma vinheta que reforce a identidade do podcast na memória do ouvinte, criando uma conexão significativa entre o conteúdo e o público. O conteúdo é acessível a editores de todos os níveis e não requer um grande conhecimento prévio de softwares ou programas específicos. O workshop do Danilo está disponível no canal dele, lá no YouTube, o Contador de Histórias. E a VTube, influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, é a nova integrante do podcast Poddelas, comandado pela Tata Staniek e a Bruna Unzueta. O anúncio foi feito pelo Instagram oficial do podcast, que já tinha feito um suspense sobre a nova contratada do time. A Vi, que foi mãe recentemente da Pequena Lua, estreou a sua participação no podcast na última sexta-feira, dia 4 de agosto. O Poddelas é um podcast feminino que vai ao ar todas as terças, quartas e sextas-feiras. Sobre lançamentos. A filha da atriz Regina Cazé, Benedita Zerbini, lançou junto com o Pedro Henrique França o videocast PCDPod, que aborda temas de inclusão e preconceito. O videocast é 100% acessível e conta apenas com participantes com alguma deficiência, com entrevistas e discussões sobre capacitismo, autoestima, sexualidade, mercado de trabalho e educação para pessoas com deficiência. Entre os convidados estão Regina Cazé e Maria Helena Bassanelli, mães dos apresentadores, além de Gigante Léo, Laís Souza e Lelê Martins. O PCDPod é uma produção da Dia Estúdio e os episódios vão estar disponíveis no YouTube e no Spotify. E na última sexta-feira foi lançado o novo podcast do Mundo Freak Confidencial, o Meia Noite Com, exclusivo no Spotify. O novo programa vai ter uma temporada de seis episódios, lançados todas as sextas-feiras, às oito horas da noite. Ué, não era meia-noite? Os temas abordados vão incluir espiritualidade, filosofia, arte e ciência, com participação de artistas, podcasters, cientistas e escritores. E a Ira Croft, apresentadora do programa, disse que a atmosfera ideal para ouvir o podcast é à noite. Então, se você gosta da ambientação completa na hora de ouvir um podcast, fica aí a dica. E a indicação nacional de hoje está indo lá para Manaus, para o podcast O Analista, apresentado pelo Denis Cruz. Se você acompanha as novidades e tendências tecnológicas, esse programa é indispensável. Com episódios semanais de 30 minutos, o podcast aborda temas sobre inovação e comunicação, dando destaque para empreendedores da Amazônia. O episódio mais recente do Feed trouxe uma discussão interessantíssima sobre a importância da análise de dados e a ciência de dados nas nossas carreiras, num papo bem legal com o mestre em educação, Cláudio Bonel. Se você gosta de conteúdo sobre inovação, comunicação digital e tecnologia, não deixa de conferir O Analista, disponível no Spotify. E não se esqueça que você também sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos, manda para a gente no e-mail contato que elas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você pode também mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, vai aparecer aqui na nossa Recomendação Nacional da Semana. E essas foram as notícias dessa 27ª edição do Cast News. Você sempre pode ler a íntegra das notícias e assinar a nossa newsletter semanal em castnews.com.br. Você pode também ajudar a gente a crescer espalhando o link desse episódio nas suas redes sociais e também assinando o podcast no seu agregador preferido para que você receba em primeira mão os episódios assim que eles são publicados. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, em ponto. Você também pode colaborar com a gente mandando o seu feedback e as suas sugestões de pauta, seja nos comentários do portal ou então para o e-mail podcast.com.br. Segue também arroba castnews.com.br no Instagram, no Twitter, no X e no Threads. E também entra no canal público do Cast News no Telegram em t.me barra castnews underline br para você poder receber aí as notícias diariamente assim que elas são publicadas. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção desse episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.